Tudo bom, pessoal? Muitas pessoas mandaram mensagem naquele vídeo onde eu falo sobre Credit Score, como fazer construção de Credit Score. E eu citei lá para as pessoas que financiamento de carro é uma das grandes possibilidades de você começar um Credit Score aqui nos Estados Unidos. E citei, inclusive, num outro vídeo falando sobre a questão de compra de carro. O que eu acho que é legal, o que eu acho que não é legal. E muita gente me perguntou ali, se vocês foram olhar nos comentários, muita gente pergunta sobre qual tipo de carro comprar quando chegar aqui nos Estados Unidos e de qual a forma melhor de se comprar esse tipo de carro, como pesquisar e tudo mais. Bom, para quem está chegando e não tem um Credit Score, é muito difícil você chegar direto numa concessionária e falar assim, eu quero sair com o carro da XYZ. É muito difícil. Ou você tem um grande relacionamento na concessionária, ou você não vai conseguir fazer sem alguém ser um fiador ou sem alguém ser um cosigner. Então, eu sugiro que vocês, primeiro de tudo, deem uma olhada, escolham direitinho o tipo e modelo de carro que vocês querem. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Tanto que eu pedi para o pessoal da edição nem colocar logo de escritório, nem nada aqui, porque é realmente uma brincadeira que eu estou fazendo aqui com os nossos inscritos. E só para a gente realmente ter uma noção de como funciona. Sempre que eu vou comprar um carro, sempre, eu tento entrar num site que se chama Cars & Bids. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do Cars & Bids. E vou deixar aqui embaixo também os links para vocês darem uma olhada no que eu estou falando. Todo dia entra um carro novo ali. Você mesmo pode ir ali e fazer um Bid e você faz o cadastro, faz um Bid, só que ali você tem que pagar a vista e você paga também o FII da plataforma. Se eu não me engano, é 4%, 5%, 6%, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu já comprei carro no Cars & Bids. Funciona super bem, funciona super bacana, só que você tem que comprar a vista. Ali não faz financiamento e não faz nada. Mas ali é legal para você dar pelo menos uma ideia, você ter uma ideia de como funciona financiamento, como funciona aqui o mercado de carros nos Estados Unidos, para você ter pelo menos um referencial de valores, de quanto. Muitas vezes as pessoas estão comprando esses carros lá ou nos leilões. É mais ou menos um valor semelhante, é um referencial. Não quero que vocês tomem isso como um valor final, porque não é um valor final. É um valor final se você for comprar a vista no Cars & Bids. Então vamos lá. Eu vou dizer para vocês aqui, como eu falei, é uma brincadeira, eu vou falar para vocês aqui. Eu selecionei alguns carros, 10, 12 carros aqui. Eu vou tentar falar rapidinho sobre cada um deles, se eu compraria e se eu não compraria e por quê. Primeiro aqui é o que vocês mais vão achar no Cars & Bids, que é o BMW. O BMW é um carro que eu particularmente não teria, já tive BMW. Eu acho que é um carro que é muito bacana, o desenho é muito bonito. Não acho que tenha tanta tecnologia quanto deveria ter, mas é um carro que cobra um valor mais baixo do que alguns concorrentes deles, se vocês forem olhar. Mas é um carro bonito, é um carro bacana, é um carro estruturado. Eu acho que é um carro que foi feito especificamente para o mercado europeu. Então ele não gosta muito de estradas como brasileiras, ele não gosta muito de calor e muito tempo mais quente, assim como a gente vê em alguns lugares aqui dos Estados Unidos. Então ele às vezes dá alguns probleminhas, principalmente com bomba de combustível, o controle de válvulas costuma dar problema. Eu tive, teve problema, tá? E não tive um só, tive alguns e deu muito problema. Então, mas enfim, é um carro muito bonito, é um carro muito legal e muita gente gosta dele. Se vocês forem olhar aqui, uma M6 conversível, 55 mil milhas é um número muito bacana, por ser um V8 biturbo, é um carro muito bacana, é um carro muito legal, anda muito para quem gosta de colocar em track. É um carro, não é um carro ideal para track, mas é um carro muito bacana, vai andar bastante. E você vê aqui, ele está sendo, daqui poucas horas ele vai terminar, está sendo o bid mais alto dele, foi 18.250 dólares. Então quer dizer, com 20 mil dólares, você pode sair com um carro desse daí. Eu imagino que vai vender aí pelo tempo que falta de venda. Eu acho que deve sair pelos 20, 20 e poucos mil dólares isso daí, tá? Segundo carro aqui, um Tesla modelo 3, com range estendido, motor elétrico e tudo mais, são 74 mil milhas. Estão vendendo aqui por 21.750. Eu não compraria, tá? Não compraria carro elétrico, não acredito em carro elétrico. Tanto que vocês podem ver que as vendas de carro elétrico despencaram absurdamente. Eu não compraria, porque como eu falei para vocês, já comentei até num vídeo, um amigo meu que trabalha dentro de uma concessionária falou que a cada três carros elétricos que eles vendem, dois voltam, né? Os clientes voltam e pegam carros normais. Terceiro carro, bom, esse aqui, esse é top. Para quem está chegando, é top esse carro. Eu gosto muito desse carro, porque ele é um carro que vai... Para quem está chegando, é ótimo, porque você vai fazer muitas amizades. Com mecânico, com reparador, com troca de óleo, com troca de tudo, tá? Esse carro é muito bacana, porque quebra bastante. Eu acho isso a maior encrenca. Se vocês conversarem com mecânicos que conhecem de carro de verdade, vão falar para você, ó, isso aqui é uma encrenca. Mas vamos lá, Land Rover. Uma Land Rover Sport 2017, vendendo por 21 mil dólares. Se você for olhar um carro desse novo, tá? 130, 140 mil. Olha o que perde de preço em quatro, cinco anos. Olha o que cai de preço, né? Então, justamente porque ninguém quer. É um carro muito bonito, é um carro que entra, acha muito luxuoso. Brasileiro adora esse tipo de carro, mas é, com certeza, um carro que vai fazer você conhecer muitos mecânicos. Vai te ajudar bastante a fazer amigos, porque também não acha peça e você vai ter que perguntar para muitas pessoas. Vai ter que ir em muitos lugares procurando peça. Então, vai te ajudar a fazer muitos amigos esse carro. Talvez não te ajude a se locomover muito, mas vai te ajudar a fazer amizades. Esse outro carro aqui é um carro que eu, particularmente, acho muito legal. É um carro para a vida toda, tá? Isso aqui é um trator. É o AF150, a FX4 Rush. É um carro sensacional. Eu tenho um amigo meu que tem uma dessa daqui. E a dele, deixa eu ver, essa aqui é 2014. A dele também é 2014. O carro dele está com mais de 200 mil quilômetros. Essa, com 200 mil milhas. Essa aqui está com 34 mil milhas. Está novinha, novinha, novinha. 27 mil dólares. Eu acho um super carro. Esse daqui não quebra de jeito nenhum. 2017, aqui, um Wrangler. Eu adoro o Wrangler. Quem me segue no Instagram já viu que eu aluguei um Wrangler quando eu fui ensinar o Rafa a dirigir. Eu peguei um Wrangler. É um carro super bacana. Muito mais confortável do que imaginei que ele era. Hoje, inclusive, tem motor híbrido nesse carro que faz com que ele beba muito menos. Um amigo do meu filho, inclusive, tem um novinho híbrido. Muito bacana. É um carro muito confortável. Muito legal. Muito bonito. Muito bacana mesmo. Esse daqui é um carro que vende muito bem. Então, você vai... Ele está aqui com 19, 250. Mas eu acho que esse carro aqui deve vender pelos 25. Ano 2017. Eu acho que ele deve chegar lá pelos 25 mil dólares, mais ou menos. Outro, para quem... Eu quis colocar esse carro aqui porque eu acho que é muito legal para quem pensa em abrir um business. Pequeno business aqui, né? Um food truck ou alguma coisa assim. Ou para quem gosta de viajar bastante. Ou para quem quer uma van no sentido de fazer transporte executivo. Inclusive, essa daqui já está configurada para transporte executivo. Essa daqui é uma Sprinter 2016. É uma 2,500. Está com 29.700 milhas. Está nova. Nova, nova, nova. Por ser uma Sprinter, está nova, nova. 15 mil dólares. Eu acho que é um valor bem bacana para quem quer, de repente, fazer um transporte executivo ou alguma coisa nesse sentido. Tem mais um dia de bilha. Eu acho que ela deve sair por uns 17, 18. Não mais do que isso. Essa daqui, meu sonho de consumo. Se hoje eu tivesse 50 mil dólares para deixar parado na garagem, infelizmente eu não tenho. Quem sabe um dia, mas infelizmente eu não tenho. Mas se for 50 mil dólares para deixar parado na garagem, essa daqui seria uma que eu realmente colocaria. Esse carro é fantástico aqui. Eu vou deixar até o link para vocês verem. Essa é uma SL65 2013. Ela está com 36 mil milhas. Ou seja, está nova, 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 nova. Se vocês olharem aqui os bancos, o interior desse carro, ele está maravilhoso. Isso aqui é um V12 Biturbo. É um 6.0 V12 Biturbo. Conversível. Maravilhoso esse carro. Esse carro aqui para quem gosta de carro, quem gosta de coleção, esse é o carro. Com certeza absoluta. Quem chegar na sua casa e for olhar a sua garagem, se você tiver uma Ferrari nova e tiver uma SL65 dessa daqui, eu particularmente, iria na SL65. Esse carro é um ícone, realmente, no mercado. Eu gostaria muito de ter um desse aqui. 50 mil dólares, acho que deve vender por 55, mais ou menos. Vamos lá. Esse carro aqui é um carro muito legal. Eu gosto muito dele. Não teria, mas eu gosto muito dele. É um Genesis. A linha Genesis nova está muito bacana. Está muito bacana. Muito, muito, muito legal mesmo. Eu não gosto muito porque, assim, é tudo imitação lá dentro. Então, é carro asiático. Então, você vê, é plástico, muito plástico, é muita imitação de couro. Enfim, eu particularmente não gosto muito disso. Eu prefiro mais carro europeu. Mas esse carro é sensacional. Tem um super motor. É um carro que tem sido muito bem vendido. Perde muito preço, mas é um carro que tem um acabamento muito legal. E se você achar um usado, carro fantástico. Você vai ver aqui, é um 2019 3.3 turbo. Ou seja, é um motor V6 turbo. Muito bacana. É 36 mil milhas. Ele 4x4. Carro, super carro. Super carro, com certeza. Está com um high bid aqui de 13 mil dólares. Eu acho que deve sair por uns 16, talvez. Não acredito que seja mais do que isso. 16, 17 mil dólares. É um carro sensacional. 2019. Um carro muito, muito bacana. Esse outro aqui é uma Mercedesinha que eu acho muito bacana. Eu tive uma dessa no Brasil. Inclusive, capotei com ela. Mas é um carro sensacional. A Hebe Camargo tem uma dessa. A Hebe, falecida Hebe. Deixou para o filho na coleção de carros da Hebe. Quem tiver curiosidade, entra no Google. Vê a coleção de carros da Hebe. Ela tinha várias. Inclusive, tem uma dessa daqui. Que é uma SLK. Essa daqui é 2005. Está com 26 mil milhas. Está 0, 0, 0, 0, 0, 0. O title dela está zerado também. É um motor V6. Essa daqui. Muito legal. Está com 5 mil e 100 dólares. Então, quem tiver 5 mil e 100 dólares aí. Eu acho que vai vender por uns 6 mil e pouquinho. Quem tiver 6 mil dólares aí para deixar na garagem. Para curtir de final de semana. O carro é fantástico. Fantástico, fantástico. Muito legal. Para quem pede Porsche. Está aqui uma. Selecionei uma. 2013, 911. Carreira Cabriolet. Com o teto vermelho. Que é a que eu acho mais bonita. Preto com vermelho. Cinza ou prata com vermelho. Ou branco com vermelho. Com o teto vermelho. Fica muito bonito. Não é bem o vermelho. É um meio ocre. Fica muito bonito mesmo na Porsche. 56 mil e 250. Acho que deve vender aí por uns 58 mil. E é um carro fantástico. Para 43 mil milhas. Quem tiver esse dinheiro aí. Para o dia a dia. Para o final de semana. É um carro que serve para qualquer coisa aí. Quem tiver sonho de Porsche. É isso aí. Essa daqui eu coloquei aqui. Só para vocês verem. Como carro aqui nos Estados Unidos. Não é razão para status de absolutamente nada. Tem um monte de gente. Principalmente brasileiro. Gosta de ostentar carro aqui. Como se fosse uma grande coisa para ele. Um grande homem de sucesso. E não é nada disso. Aqui tem uma 2013 Lamborghini Gallardo. É um LP 560. É uma série de 560 cavalos. Se vocês forem olhar. É um 5.2 V10. Ela está com 11 mil milhas. Estão vendendo por 80 mil dólares. E honestamente. Eu não acho que passe de 85 esse carro. Está nova. Nova. Outra encrenca aqui para vocês. Essa daqui é uma encrenca nova. Para vocês verem como perde preço aqui. As pessoas querem chegar nos Estados Unidos. E pegar Land Rover. Está aqui. Uma 2020 Land Rover Defender 110 SE. Está nova. Está nova. Esse carro está com 42 mil e 900 milhas. Mas para uma Land Rover. Isso é uma eternidade. É um motor 6 cilindros também. 3.0. Estão vendendo por 55. Falta um dia. Não acho que vai vender por mais de 56, 57. Um carro que você não acha zero. Ou seja. Em dois anos ele perdeu mais de 50% do valor dele. Só para vocês verem como realmente as pessoas compram esse carro. E duas alegrias. Comprar e vender. Outra aqui. Eu peguei uma que já foi vendida. Inclusive. É uma Range Rover HSE. Uma completíssima. É a 2006. Ela está com 100 mil mil. E 102 mil milhas. Ela foi vendida. Já está vendida na verdade. Por 12.600 dólares. O cara paga 12.600. Vai gastar mais uns 30. 35. Para deixar ela funcionando. E eu acho que por 30 dias ele não deve ter dor de cabeça. Uma BMW Zinha conversível. Eu acho um carrinho honesto esse daqui. Apesar de não gostar de BMW. Já falei para vocês. Mas eu acho esse daqui um carrinho honesto. Está vendendo aqui. É uma Z4 2005. Está vendendo aqui por 2.600 dólares. Eu acho que deve chegar aí na casa dos 4 mil. 5 mil dólares mais ou menos esse carro. Também é um carrinho honesto. Carrinho bacana. Quem quiser se divertir de final de semana. Super bacana. Esse outro carro é um carro que eu amo de paixão. Já falei aqui para as pessoas. Eu acho que perde valor também. Mas se você comprar usado. Você não vai perder. É o Giulia. O Alfa Giulia 2019. Esse daqui é um V6 Turbo Turbo. 505 cavalos. É um foguete esse carro. É um foguete esse carro mesmo. Muito legal. 15 mil milhas. Estão vendendo por 20 mil e 500 dólares. Eu acho que esse carro deve sair na casa dos 25. É um Giulia quadrifólio. Sensacional esse carro. Interna e externamente esse carro. Muito legal. Um carro que não dá problema. Não dá dor de cabeça. Conheço muitas pessoas que tem. Amam o carro. Mustangão. Vamos falar do Mustangão. Lógico, não podia ficar fora da nossa lista aqui. Um Boss 302. É um carro com 400 cavalos aí. É um 2012. 30 mil milhas. 6 marchas manual. Ou seja, a paixão de muitas pessoas aqui. 20 mil e 300 dólares. Preço razoável. Eu acho que deve vender aí na casa dos 25, 26. Talvez um pouco mais. Por ser um Boss. Eu acho que vai ficar mais ou menos nessa casa aí. Um carrinho bacana para você dar para o filho. Para ir para a escola. Não que o Rafa ficaria feliz. Mas é um carrinho aqui. É uma figura. Esse carro. Eu peguei ele justamente por causa disso. É um Suzuki Servo 94. É um carrinho para colecionador. Quem gosta dessas encrencas. Eu acho que é legal. É um carro que está sendo vendido hoje por 2.500 dólares. Seis dias ainda de binge. Eu acho que deve sair pela casa aí dos 3, 4 mil dólares. Por ser um carro de coleção. Então eu acho que vai ficar mais ou menos em torno disso daí. Por último aqui uma Alpina. Eu não curto BMW. Mas a Alpina eu curto. A Alpina é uma série. É como se fosse a AMG da Mercedes. É uma série preparada diferente. Com acabamento diferente. Com uma estrutura diferente. Com uma preparação diferente de motor. É outro carro. Essa daqui é uma B7. E se vocês olharem ela está completíssima. Completíssima. Muito bacana. É um motor V8 também biturbo. 32 mil milhas. Estão vendendo por 37,420. Eu acho que tem seis dias ainda. Vai sair aí pela casa dos 45 mil. Talvez 46 mil mais ou menos. E é uma Alpina né. Então é um carro extremamente confortável. E com motorzão dentro. É isso. Deixa aqui a sua opinião. Se vocês acham que tem algum outro tipo de carro aí que vocês queiram ver. Eu vou tentar gravar um vídeo aqui mostrando aí o Car & Beats. Quem quiser entra lá, brinca, dá uma olhada para vocês terem uma ideia mais ou menos de preço de carro para quando você chegar comprar. Lembra. Eu sugiro que comprem financiado. Porque vai dar um início ao credit score de vocês. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa comentário aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.